Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Que estudo lembrou que mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago pra vocês O último mata-mata da lista Xola Felipe Então se gostarem do vídeo, deixem o like de vocês aí Se não for inscrito no meu canal, inscreva-se em seus diários Galera, meu canal vai ficar já assim com todos os jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro E vambora, bicho Mandar um salve pra galera aqui, colecionador salve Salve pro Bronx015, pra Fernanda salve Pro moleque do Kato Rebelde, salve também, mano Salve, mano, tá muito rebelde, bicho E eu travei o bonequinho aqui, que beleza Nossa, tem um cara aqui, véi Olha o fatality, mano Meu Deus do céu, cara Aí é foda Salve, sargentão Salve, mano Sargentão Essa live aqui tá rolando Depois de uma raid que o sargento fez pra mim aí Nossa Na Twitch Tá caindo, dá Mano, o cara tá muito estratégico ali, mano Olha esse cara, mano Olha esse cara, é um ninja Aí ele correu e tem outro cara na cola dele aí Ah, eu peguei assistência, velho Pelo amor de Deus Nossa Eu errei também, bonito Não Mas eu matei? Não matei também, velho Meu Deus do céu, cara Que tragédia, mano Que tragédia, mano Aí eu vou morrer Tá ligueado Nossa Peguei a Julia, velho Julia rodou mais do que Beyblade, mano Meu Deus do céu, cara É foda, mano Foda Aí eu revelei Tem um cara lá na rua Que deve tá de sniper Não, tá de sniper Meu Deus Ah, mano Meu Deus do céu, cara O cara rola bem na hora Que eu vou atirar nele, né, velho É foda, velho É foda, mano Bora lá Ele tá no bequinho O que esse cara tá fazendo ali, velho Pelo amor de Deus O cara tá se escondendo no beco Ali como Olha esse cara, mano Olha o outro carinha Matando, mano Meu Deus, mano Que tragédia Nossa, mano Os caras tão Tão hoje inspirados, né O Skull já revelou os jogadores ali Como os senhores podem ver Cara Esse controle do PS5 Vive querendo ficar Colocando GTA pra gravar automaticamente, velho Eu fico muito puto com isso, na moral É horrível Esse controle, velho Acho que eu vou aqui por cima mesmo Tem mais caras ali O Skull Não, agora eu atirou Que tá em primeiro Tem um mano pausado ali E tá pausado ali Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Minha Snipe tá muito ruim, velho Matei Matei Nossa, tem mais um Nossa, levei, velho Meu Deus do céu Esse moleque do Kata gosta de implicar, né, mano Esse moleque Galera, desconsiderem os comentários do moleque do Kata, tá? O moleque do Kata ali é a pessoa do contra Eu tô em todas as lives É isso O cara é chato, mano Você tá louco, mano Parece... Aqueles bode, mano Tá ligado? Na moralzinha Olha o cara aqui em cima Matei No fundo você, vinha Esse moleque doente, mano Esse moleque é muito doente, mano Na moral Não é normal esse cara, mano Eu não sei quem é mais louco Se é ele ou se é o mano Deid, velho É uma disputa sem fim, cara Morre Porra Na hora que eu atirar, o cara atira primeiro que eu e a Mira foi lá pra baixo É, não É nesse esquema, Bronx É esse esquema aí, mano O cara fala a vida inteira Mas é só eu abrir live que é o primeiro a aparecer, mano É sagrado, mano É sagrado, mano O moleque do cara é assim mesmo, mano Tu resumiu ele perfeitamente, mano É isso aí É foda O moleque do cara é meio exótico Ele tem as suas particularidades Ah, alcançou Você queria recuar Ele avançou em mim, velho Que merda, hein, mano Que merda Que tremenda merda Eu me pergunto uma coisa Até quando Nossa, boa Até quando eu vou Ficar nessa saga de me acostumar no controle do PS5, sabe Eu fico me perguntando isso Até quando eu vou me acostumar nessa saga que já conquistou o Brasil Mauricinho Gameplays E o controle do PS5 A saga que você gosta É, eu também tô achando o moleque do cara Acho que eu vou acabar desistindo E comprando o controle do PS4 E o pior é que não é nem meme Não é nem meme É a dura realidade Troca, mano Meu Deus O Trincapetra 30 vezes pra trocar, velho Ah, não, velho Olha esse moleque do Kata, mano Meu Deus do céu, mano É uma tristeza esse moleque, mano Dois minutos e o Gui tá em primeiro, tá Nossa, velho Hum Não taquei muito antes Gui tá em primeiro, tá Tá liderando ali Com 12 kills O moleque tá, tá puto jogando, mano Nossa, ciúmei todo mundo no mapa, velho Todo mundo no mapa É isso Ah, se não é meu amigo silêncio silêncio Eu vou te ajudar Nossa, todo mundo lá pra cima Vou atrás deles, mano Deixa eu esticar por aí Pelo amor de Deus Todo mundo pra cá, mano Troca, pelo amor de Deus, mano Aí Matei Já pegou meu lance E aí, Cuxi, beleza, mano Muito obrigado pelo carinho, cara Valeu pra me acompanhar, irmão É nóis Nossa, mano O cara me matou da onde? Ué, ele não tava aparecendo pra mim Porque ele tava do meu lado quase Acho que ele não ocultou, não Não é possível Onde eu nasci Só VM, Guizão Esse cara, mano É vela? Ok Ah, vai eu tentar jogar de naipe Não matar ninguém de naipe Que beleza Toma Deu um HS Toma, outra bala O pessoal vai falar que eu ziquei É isso, mano Quando você não tiver conseguido matar bem Fala que não tá matando ninguém Que você Consegue zicar, mano Nossa, pegou no braço Ih, já era Safou Pura sorte É, exatamente E eu fiquei em quarto de novo, mano Meu Deus do céu, velho Tudo mata-mata agora Tá ficando em quarto Quase me mata, hein, safada É um sinal, hein É um sinal, hein Ah, morri Ah, que tristeza, velho Depende, Cuxi Qual é a tua preferência, mano Depende do que que tu quer Quer exclusivo ou quer serviço Da Microsoft Aí é foda Bom, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês terem gostado Se gostarem, não se esqueçam Deixar o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no canal Mano Se inscreve, belezinha Se inscreve aí E me segue na Twitch também Pra vocês acompanharem os vídeos Ao vivo por lá E me adicionem na PSN Pra gente jogar junto, belezinha Mano, é só os caras Do meu comando Em primeiro Aí é foda Então é isso, galera Valeu Falou Até a próxima Tchau